E como você conheceu o Cris Zelle, mais conhecido como o Cris Zelle? Eu tinha acabado de terminar meu relacionamento com o Rodrigo, que eu já namorei com o pai do meu filho antes. Depois a gente entra nesse assunto. É, já namorei com ele antes. Aí, terminei com ele, tava indo embora da casa dele, vendo explorar, vi um gatinho, falei, nossa, cliquei lá no Insta do Christian. É, eu acho que ele me seguia, eu já tinha me mandado uma mensagem, alguma coisa assim, aí eu respondi o story dele. Acho que, tipo, a gente conversando dois dias, ele foi me ver lá na minha casa. Ele foi fazer uma parceria lá perto, aí ele foi me ver. Aí depois disso ele foi me ver direto e foi, foi pelo Insta, no Explorar, passando, um like. E aí começou o namoro? É, ele começou a ir pra minha casa, ele ia me ver sempre. Tipo, minha mãe era só, a gente ficava fumando nargas e tal. Aí... Sua mãe fuma narga? Fuma. Gosta? Gosta, só que a pressão dela cai, mas ela gosta. Quando cai, ela para, mas ela gosta. Meu mãe é mó legal, eu queria que ela tivesse, só que como as crianças tá em casa, não deu pra ela vir. Mas foi isso, ele apareceu no meu Explore, coisas bem básicas. E vocês ficaram quanto tempo juntos? Putz, seis, seis meses, seis, sete meses, por aí. É, por aí. E o fim? Qual o motivo do fim do relacionamento? Meu, briga. Briga, eu sou muito explosiva, tipo, muito mesmo. E foi desgastando. E no começo era tudo maravilhoso, foi top, ele é uma pessoa muito boa, eu não tenho o que falar dele, tipo, ele tem um coração maravilhoso. Todo mundo que, tipo, fala, eu falo isso. Só que, como eu sou muito explosiva, eu acho que isso meio que afetou um pouco, entendeu? Mas, Deus sabe o que faz, né? Foi um aprendizado pra mim, um relacionamento com ele, foi bom pra você. É, a gente aprende, né? Hoje em dia a gente se fala, hoje em dia a gente se fala. Oi, oi. Amigos. É, amigos. Mas nada contra ele, gosto dele pra caramba. E é isso. Depois, terminou, nunca mais teve nada? Não, a gente se viu em um... A gente nunca tinha se falado, aí a gente se viu em um coquetel. Aí todo mundo foi no MEC, a gente conversou, tal, mas só de amizade mesmo. MEC, a gente se viu em um coquetel.